Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma decoração do bolo do Rei Leão. Gente, é o bolo de um aninho, esse bolo é de 30 cm de diâmetro por 10 de altura e serve aí uma média de 60 fatias. Bolo de massa branca recheio de doce de leite com coco, tem receita aqui no canal de como é que eu faço meu doce de leite com coco. O chantilly que eu estou usando é o Amélia Premium, tá? Então eu comecei, vocês sempre me perguntam quanto que eu uso, né? Quanto que eu gasto para decorar o bolo. Esse bolo aí eu gastei um litro, tá? De chantilly porque foi uma decoração bem básica. Então eu comecei a alisar o meu bolo passando uma camada fina na lateral e depois eu comecei com uma camada mais grossa. Por que uma camada mais grossa? Porque esse bolo ali vai ter papel de arroz no lateral. Então eu preciso que a camada lateral fique mais grossa para receber muito bem papel de arroz sem que apareça a massa, ok? E o recheio. E eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like, tá bom? E ativando o sininho de notificações para não perder nada. Então eu tenho uma faixa com 10 centímetros de altura e ela é do tamanho A3, tá bom? Aquele papel maior, tamanho A3. Então eu mandei fazer a faixa, né? Ficou assim grandona, pegou aí quase a metade do bolo, tá bom? E aí eu apliquei, gente, aquela mesma técnica de sempre, vai alisando com as mãos, de dentro para fora. Depois a bordinha que sobra na parte de cima a gente corta, faz vários cortezinhos de alguns milímetros e desce ela, né? Abaixo faz o acabamento, olha como vocês estão vendo. Agora eu tenho aí o bico 113, o meu é da Celebrate e eu tô usando o corante laranja da Mix, tá? E aí eu vou fazer o trabalhado na lateral que eu amo fazer, tem um tempinho que eu não faço, mas eu adoro fazer porque eu acho muito bonito. O laranja desse bolo tá completamente diferente desse daí, tá? Tá mais pra cor de abóbora do que pro laranja, mas no vídeo não tá aparecendo. E como tava chovendo muito, tava nublado, eu precisei ligar o flash pra vocês. Então esse trabalhado é muito simples, você aperta, pressiona, né? E vai subindo até chegar no topo, eu nunca gosto de parar antes do topo, eu sempre gosto de fazer essa voltinha, essa dobradinha aí, porque eu garanto um acabamento mais bonito. Agora, né, lembrando que Rei Leão se passa onde? Na savana, né? Lá na África. E aí, a cliente ia me pedir a princípio que eu colocasse na parte de cima do bolo a graminha, igual eu fiz no bolo do Patrulha Canina, da Patrulha Canina, né? Só que na savana, né, não é grama, é areia, né? É um deserto e tal. Então eu sugeri que nós fizéssemos areia, ao invés de colocar grama, colocássemos areia. E ela gostou muito da ideia, e pra fazer esse efeito de areia aí no bolo, eu coloquei biscoito de maisena, que eu triturei como vocês viram aí no liquidificador, né? Estão vendo o copo do liquidificador aí. Eu triturei no liquidificador, tirei os pedaços que ficam maiorzinhos mesmo, sempre tem um pedaço que não tritura direito. E aí, depois de colocar por cima de todo o bolo, eu fui espalhando cuidadosamente com o garfo, tá? Não espalhei com a mão, nem com a colher, pra que não ficasse a marcação dos meus dedos, tá? E ainda agora, usando o bico 113, eu vou fazer o acabamento, fiz como se fosse um babado, tá? Só ir fazendo a zigue-zague, usei o bico deitado, e fui fazendo o zigue-zague pra dar o acabamento nessa parte de cima, gente. Eu achei que ficaria um acabamento bonito e prático de fazer, tá? Eu já tinha o bico aí, com chantilly laranja, então eu pensei, vai ficar bonito e vai ser prático. Então, vamos fazer. Então, eu fiz aí esse acabamento. Você pode fazer também com o bico 402, mas o 402, ele ia deixar o bolo um pouco mais feminino, né? Se é que existe essa coisa de bolo feminino e masculino, enfim. Eu achei que ia ser ficar bonito e eu, sinceramente, gostei bastante do resultado. Pra dar o acabamento na parte de baixo, eu coloquei... Fiz pitanguinhos com esse bico aí, que é o 4B. Mariana, e por que você fez o bolo todo laranja? Porque, gente, as cores da festa eram verde, laranja e um pouco de marrom. Só que qualquer uma dessas cores que eu fosse colocar ia contrastar bastante, sabe? Ia ficar muito wow! E aí, eu preferi usar só o laranja e, sinceramente, eu gostei muito do resultado, porque ficou parecendo uma unidade, sabe? Uma coisa completando a outra. Depois de fazer todo o acabamento na lateral, eu coloquei o topper, né? Com o nome do Theo. E coloquei também os personagens. Eu dei um destaque pro Simba, como eu disse pra vocês, é aniversário de um aninho dele, tá? Então, Simba era o personagem principal aí, tá? Desse bolo. E esse é o resultado final. Eu gostei muito, achei que ficou muito bonito. Inclusive, nós... Eu recebi muitos elogios por esse bolo e eu gostei muito de ter feito, tá? E eu também espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é o mundo doce da Mari. E se não participa do grupo do Facebook, corre lá. Mundo doce da Mari também. Ah, eu vou deixar aqui no final pra vocês verem... Os cupcakes que eu fiz nesse mesmo tema, pra esse mesmo aniversário. E também o Cake Pop, ok? Olha aí os cupcakes. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!